O crime foi registrado na noite de ontem, em um estabelecimento nas proximidades da ponte do Rio Lira. Segundo testemunhas, dois criminosos chegaram em uma motocicleta escura e abordaram a proprietária e também clientes que estavam consumindo bebidas no local. Eles pegaram dinheiro e objetos pessoais dos clientes. De acordo com informações repassadas pela polícia, no momento em que abordavam a dona do bar, foram efetuados três disparos de arma de fogo. Dois deles atingiram a mulher. A gente estava sentado, tomando uma latinha aí, os caras chegam lá e disseram para assaltar, para ninguém reagir, aí todo mundo mandou botar a mão para cima, aí botamos, aí mandou a gente encostar no balcão, aí a gente encostou, depois ele mandou a gente sair lá para o quarto, aí a gente fuma para pegar o dinheiro, tudo que o cara tinha, ele disse não, não tem não. Aí ele agarrou ferro de refém, deixou a gente trancar lá no quarto e saiu com a mulher para cá. Ele pegou um colar ainda, parece, os anéis. Aí depois surgiu os tiros. Aí os tiros, não sei se, acho que os dois foram para cima, o outro pegou nas costas da mulher. Você acha que ela reagiu? Eu não sei, eu não sei se ela reagiu. A dona do bar foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao hospital regional. O atual estado de saúde dela não foi revelado. O que se sabe é que os ferimentos não foram graves. A polícia ainda não tem informações do porquê os criminosos atiraram, se a vítima teria reagido ou se os disparos foram acidentais. Os bandidos fugiram em seguida e até o momento não foram localizados.